Fala amigos do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP, trazendo mais um vídeo pro canal. Estou com o meu amigo Itaquela, dá um aloita, cara. E aí, pessoal? E aí, CP? E aí, meu amigo Itaquela? Fazia tempo que nós não gravávamos, hein, nego? É, já tá acumulando uns dias aí sem gravar. Mas tamo aqui hoje. Verdade, galera, mas hoje nós estamos aqui porque um inscrito nos pediu pra domar uma lula. Só que antes de domar lula, a gente vai precisar do que, Itaquela? A gente vai precisar de um plesciossauro. A gente vai domar um plesciossauro hoje. Isso aí, galera. Isso aí, hoje nós vamos domar um plesciossauro. Itaquela já tá aqui boladão com o golfinho. Itaquela é caçador, golfinho, profissional. Vai lá, Itaquela, é contigo, meu amigo. Confir em ti. Ele vai tentar trazer um plesciossauro. E nós vamos ficar aqui de boa só pra fechar o portão. Nós é severino, só serve pra fechar o portão. Mais nada. Severino! Severino! Tô aqui! Tô aqui! Ô, Jonathan, segura aí a portaria pra mim, que eu não... Tinho, tinho! E é isso aí, galera. A gente vai precisar de um plesciossauro pelo seguinte. Porque o boy, que é o especialista em lula, né? Né, Itaquela? O boy é especialista em lula. Ele falou pra gente que precisa de um plesciossauro aí, de um nível bacana aí pra gente tá domando o bicho, né? É. Com o plesciossauro, a gente deixa a lula batendo no plesciossauro enquanto alimenta ela. Porque ela é alimentada passivamente, né? É uma doma passiva. Você não deixa ela dormindo pra poder domar. Falar nisso, acabei de achar uma aqui. Ô, maravilha! Pode trazer. É dois? Não, não. Achei uma lula. Achei uma lula? Vixe, a lula não dá, não. Que levanta de manhã, mesmo o sapato dele sendo velho, ele fala, não vai caber no meu pé. Não tô indo pra você ainda não, filho. Vambora. É amanhã. Amanhã, amanhã você aparece. É amanhã. Por favor, eu levo dela, minha curiosidade. Deve ouvir, sim. É o que a gente tá procurando. Mas amanhã a gente toma ela. Ela segura a onda aí, que amanhã nós achamos ela aí. Beleza, galera. É o seguinte. Pra quem não sabe domar plesciossauro, é bastante... Não é tão difícil. É igual o mozo mesmo. A gente joga ele na armadilha aqui. Espero que ele não passe por essas paredes. Acho que não passa não, né, Itaker? Não, acho que não. Ele é grande, né? Então, acho que ele não passa. Se passar, vai ferrar com a gente. Bem, é... Aí a gente vai trazer esse plesciossauro pra armadilha aqui. Eu vou fechar a porta. Vamos atirar flecha com narcótico nele. E usar kibble de rex, galera. Pra quem não sabe, plesciossauro é kibble de rex. Isso aí. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corte no vídeo. Assim que a gente puder achar um plesciossauro, a gente volta aqui com vocês. Beleza? Tá vindo o monstro, galera. Olha isso. Estou vendo só o rabinho de Itaker ali balançando. Tá vindo, Itaker. Tá vindo boladão. Tá descendo bonitinho. Vai encaixar. Encaixou, beleza. Aí, galera. Fechou? Na cabeça sua. Fechei. Muito perto dele, pute. É o bicho que tem o sorrisinho mais bonito de todos. Olha isso. Parece aquele filme Besouro Suco que você já assistiu? Quem? Besouro? Estou falando do filme? É um filme que tem. Besouro Suco, Besouro Suco. O que é isso? Pira de costas que você vai saber. Oi, tudo bem? Besouro? Acertou. Legal. É, deixa eu ver. Café da manhã, laranja, Besouro Laranja, Fruta Besouro. Besouro Café. Bebida de Besouro. Besouro, Besouro. Besouro Suco. É isso. Seu nome é Besouro Suco? Já disse duas vezes, só falta uma. É uma menininha que está em uma casa e vê um fantasma. Vamos lá, galera. Vamos pegar esse bicho agora, hein? Caiu? Já caiu. É, danada. Já caiu. Vamos pegar a narcótica ali e sentar nele. É aí, galera. Essa aqui é a primeira fase. O projeto da Lula demora um pouquinho mais. Primeira coisa que você tem que ter é o Preciossauro. Já está aí. Eu nem sei quanto é o nível desse bicho, não. Se for pequeno, dá para a gente dar uma outra aí também. Quanto? 35. 35 dá, ué. Está demais. Está doido. Bom. Vou pôr o narcótico aí, nele. Ele tem 2.400 de vida. Quanto que o boy falou que tinha que ter? 7.000? 7.000, pelo menos. 7.000, ideal. É, 7.000. Ah, mas é só o pá nele, né? É. Coloquei narcótico nele aqui. Eu acredito... Como a gente vai pôr só kibble... Eu acredito que ele vai lá pôr... Ele vai dar uma... Uma pada boa aqui. Vai dar uma pada. Aí bota só a vida nele. É, bota só a vida nele. A famosa neblina marinha no arco. Só vem no arco esse negócio, né? Neblina embaixo d'água. Só aqui. Cara do céu, vou falar com você. Eu já fiquei chateado que o cara inventou a neblina. E ainda botou ela debaixo d'água. Você está doido. Ah, moza. Você me irrita, cara. Deixa o golfinho aqui. Como é que está aí? Mais uma doma? Mais uma doma. Eu coloquei, deixei duas para deixar um de lambuza aí. A outra está no meu inventário aqui. Vou deixar... Se deixar dentro do mozo, ele come, né? Come. Sim. Pior que agora, como é que eu faço para passar para você? Se colocar no mozo, ele come. O que? A ração? É. Do mozo. Pode tirar. Pode tirar. Não, mas eu... Isso aqui vai ser... Porque eu vou lá atrair o outro, né? E eu não quero levar a ração. Por causa do risco de morrer. Ah, pega nele aqui, ó. Só pega no plástico aqui. Aí você pega todos. Tem 43 rações nele. Põe na geladeira. Ah, é. Tem a geladeira do bichão ali, rapaz. Estou esquecendo. Esse aqui vai ser o Cepresio CP. Próximo vai ser o Cepresio Ita. Aí, galera. Ó, domamos o... O mozo. O mozo não, o Cepresio, né? Né, Itaquera? Pois é. Mais um para a coleção. Show de bola. Mais um aí para a coleção. Olha aí o bichão aí. Agora o Itaquera está afim de domar outro. Então, vamos aproveitar a animação do companheiro aí. Vamos ver se esse bicho está seguindo alguém. Você já foi lá, Itaquera? Não, já vou sair agora. Estou só puxando aqui os flex um pouco para trás. Ô, moza. Tá, beleza. Trazendo aqui o segurança, né, galera? Porque no mar nunca não é demais, né? E logo, logo a gente também vai atacar uma lula ali. Uma luta ferrinha com a lula. Estou comendo uma kibu de dodô aqui, cara. Você acredita? Ô, louco. Estava de novo no mundo aqui. Kibu de dodô é... Estou comendo uma kibu de dodô. Estou na cola aqui. Na urgência, né? Opa, está chegando. Está certo, na urgência, né? Na guerra, gurubu e frango. Estou vendo ali, galera. Já está vindo um monstro. E eu escordei debaixo da minha moite a predileta. Ele dá uma fugida, ó. Quando ele vê a armadilha ali. Está inteligente, esse pressão. Nossa, safada. Fica boladão aqui, ó. Chegando em sua cabeça. Leva 35 também. Um poké é um macho e uma fêmea, né? Pode ser que seja, né? Galera, voltei aqui só para comentar com vocês. A gente já domou esse Preciossauro aqui. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Está aqui bonitinho. O Taquera está domando mais um aí, né, Taquera? É, tem mais um dormindo aqui. Beleza, galera. Então, por hoje é só. Amanhã a gente vai estar tentando domar a Lula. Queria agradecer, meu amigo Taquera, pela força aí. É nóis, Felipe. Obrigadão, Taquera. É isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, dá aquele like para ajudar aí na divulgação. Fique com Deus e fui! Tchau, 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 tchau.